Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje eu vou retomar a série Poemas para a Vida Inteira. É uma série que eu comecei faz aí poucas semanas com o poema Os Homens Ocos, do Tias Elliot. O poema de hoje, ele me acompanha desde aí os meus vinte e poucos anos. É um desses poemas que eu sempre gosto de reler. E vocês sabem, tem livros, tem poemas que marcam a nossa vida para muito além do prazer da leitura. Tem textos que são aí inseparáveis de períodos na nossa vida e por vários motivos. E a história de como esse poema de hoje entrou na minha vida e de como ele é inseparável de uma grande amizade, de um grande amigo que eu tive, que foi muito importante na minha formação, essa história eu já contei. Não aqui no YouTube, mas vocês podem ler essa história lá no meu site, um texto chamado A Solidão Definitivo. E eu vou deixar o link para o texto aqui na descrição do vídeo. Mas nesse texto eu conto a história de forma, digamos, literária. Eu nem revelo o nome completo do meu amigo, que infelizmente faleceu há muitos anos. Ele se chamava Domingos Pauliello. Era um mineiro da cidade de Muzambinho, mas que passou a sua vida na minha cidade natal. O Domingos foi um poeta da chamada Geração de 45, que seria aí a terceira fase do modernismo brasileiro. E ele deixou alguns poemas muito bons. Vocês até encontram os livros dele em Cebos ou na estante virtual. E ele também foi um bom tradutor. Eu me lembro que ele sempre estava traduzindo do alemão, do francês, do italiano. Bom, mas o vídeo não é sobre o Domingos. O vídeo é sobre o poema A Uma Passante, do Charles Baudelaire. Eu sei, eu sei que parte dos leitores do Baudelaire é dada aí a um certo nilismo, ou pelo menos a uma certa melancolia. Eu diria até que talvez seja por isso que o Baudelaire faz tanto sucesso entre alguns adolescentes. Porque ele tem mesmo aquilo que o Auerbach chamou de ansiedade paralisante. Então, quem está aí perdido nas próprias angústias gosta de ficar lendo e relendo o Baudelaire. Mas esse lado do Baudelaire eu realmente não aprecio. Esses poetas meio sombrios, meio desesperados, que estão sempre querendo escapar de alguma coisa que nem eles conseguem definir. Bom, eles acabam caindo. Primeiro caem num certo sensualismo e acabam indo para um vazio. E claro que isso empolga os jovens mais depressivos, aqueles que vivem aí se achando uns incompreendidos. Mas o Baudelaire não é só isso, de jeito nenhum. Ele tem alguns poemas absolutamente geniais. É um desses autores que a gente precisa ler, mas precisa ler com uma pinça, tomando distância do conjunto dos poemas e lendo de forma bem crítica, para selecionar aquilo que é realmente bom. E isso faz com que a gente perceba também quando é que o Baudelaire está pronto para injetar a sua dose de veneno nas nossas veias. Então a gente lê de forma crítica, aproveita a perfeição estética dos melhores poemas, aprende as boas lições que o Baudelaire tem para nos ensinar em termos principalmente de forma poética, mas sempre mantendo distância, sem se deixar contaminar pelo desespero ou pelo nilismo. E a melhor tradução desse poema, A Uma Passante, é do Guilherme de Almeida, que também foi um grande poeta, ainda que hoje ele esteja injustamente esquecido. Vocês sabem que o grande livro do Baudelaire é o As Flores do Mal. Pois então, o que o Guilherme fez? O Guilherme selecionou os poemas de que ele mais gostava e reuniu as traduções num volume chamado Flores das Flores do Mal. E vocês encontram edições antigas, no Cervos, na Estante Virtual, mas tem uma edição nova que é publicada pela Editora 34, que é esta aqui. Um livro muito bem editado, com apresentação do Manuel Bandeira, com um pós-fácil do Marcelo Tapia, e que, exatamente por isso, serve como uma introdução, não só ao universo do Baudelaire, mas também ao universo do próprio Guilherme. Que, repito, foi um poeta e foi um tradutor incrível. E a gente percebe quem foi o Guilherme pela própria dedicatória do livro. Eu vou ler para vocês, porque vale a pena. A doce dona dos meus lábios, senhora de todas as minhas palavras, e, pois, de todos os meus sentimentos e pensamentos, a que é minha rainha e escrava, rainha que amo e escrava que castigo, a bela e rude língua portuguesa. Com humildade e orgulho, dedico estas doentias flores, alheias, que tentei fazer suas. Isso é muito bonito. Dedicar o livro à língua portuguesa com humildade e orgulho, reconhecendo que são flores doentias, mas são flores que ele tenta transformar em flores da língua portuguesa, isso é uma dedicatória belíssima. Só podia ser escrita mesmo pelo Guilherme. Bom, mas já que eu comecei a falar do Guilherme, eu quero indicar para vocês uma outra coletânea de poemas que foram traduzidos por ele, que é esta aqui, Poetas de França. E aqui o Guilherme traduziu Valéry, Malarmé, François Vion e muitos outros. E este livrinho aqui tem uma breve apresentação escrita pelo Guilherme em que ele explica o que é que ele entende por tradução e também o que é que ele entende por poesia. E ele diz que toda pessoa que escreve, e principalmente quem escreve versos, sabe como é que nasce uma ideia. Nasce com um ritmo anterior. Ele diz que nasce exatamente como a criança que vem ao mundo com um destino, com um corpo, com uma alma. E o poema, então, vai tomando forma e entra para o mundo e para a vida das ideias exatamente como um ser humano que começa a participar de toda a humanidade. mas o Guilherme insiste que no início, antes de tudo, para unir a ideia, a expressão dessa ideia, existe o ritmo. É do ritmo que nasce o mistério do verso puro. E ele completa falando que esse ritmo, primeiro como Deus, que para ele é o impulso inicial de toda a poesia. Esse ritmo não é uma simples medida, não é só metro, não é só contagem de sílabas, não. Esse ritmo vai além das palavras, vai além do sentido das palavras. O Guilherme diz que o ritmo é algo imponderável, tão imponderável que nenhum fazedor de definição conseguiu até hoje definir direito o que é o ritmo. Bom, mas a essa altura do campeonato vocês devem estar achando que eu não vou falar do poema do Baudelaire. Bom, e eu acho que vocês têm até um pouco de razão, porque eu começo a perceber que falar do Baudelaire talvez tenha sido só uma desculpa para falar do Guilherme. Por quê? Porque o Guilherme está presente na minha vida desde muito antes do Baudelaire. Desde muito antes. Outro dia, inclusive, eu encontrei com a minha irmã Cassula e a gente lembrava da coleção de livros do Guilherme de Almeida que meu pai tinha. E talvez por causa daquela coleção que ele guardava inclusive numa estantezinha no quarto dele. O Guilherme foi o meu primeiro contato com o mundo do verso, da poesia. Bom, mas vamos falar do soneto do Baudelaire. Esse poema, A Uma Passante, o que ele mostra? Mostra um encontro fortuito. É uma tentativa de capturar, de congelar fora do tempo o encontro inesperado, momentâneo, passageiro, com essa mulher que passa pelo poeta enquanto ele caminha nas ruas de Paris. Na verdade, além de tentar preservar o impacto desse encontro, o poema tenta conservar esse instante que foi de perfeita magia. para entender o poema você precisa primeiro entender a cena. No meio da rua, no meio de todos os barulhos, toda a confusão que a gente encontra nas grandes cidades, o poeta está ali caminhando e de repente ele vê essa mulher que vem na sua direção. Uma mulher vestida de preto, altiva, que parece, ele descarregar uma dor majestosa. E ele se encanta com os gestos, com a forma com que ela caminha, com que ela balança a barra da saia. E por um momento, um rápido momento, ele se olha. E para o poeta é como se ele fosse então capturado por esse olhar. Mas o que é que fica desse encontro, dessa passagem? O que é que fica desse momento? Fica só a promessa do que o poeta acredita que poderia ter acontecido se ele tivesse realmente convivido com essa mulher. Porque ela é só essa beleza que foge, essa beleza que escapa, essa beleza que ele nunca vai poder ter. Ela é só uma esperança, uma promessa de um amor que nunca vai se realizar. E é claro que o poema termina com um toque melancólico, um toque de frustração, porque a visão repentina da mulher se dilui. Por quê? Porque a mulher se perde no meio da multidão. Ela fica só na memória do poeta. Fica como uma mulher que ele poderia ter amado. Fica como aquele futuro desejado, mas completamente improvável. E que talvez um dia ele reencontre, mas só na eternidade. Bom, mas por que que o poema é genial? Não é só por causa do tema. O poema é genial porque o Baudelaire consegue recriar toda a sensação de movimento. E o Guilherme salva algumas coisas essenciais na tradução. A tradução do Guilherme é muito boa. Mas a composição dos versos, a pontuação, os sons produzidos pelos fonemas em francês, o Baudelaire reúne tudo isso e realmente reproduz a experiência de duas pessoas que se cruzam na rua e que se olham por um momento. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele reproduz o próprio farfalhar do tecido enquanto ela mexe na saia. Vocês, mesmo que não saibam francês, vocês deviam ler o texto original. Procurem declamações desse poema no YouTube e vocês vão ver como as aliterações, vocês vão ver como os verbos de movimento recriam a rapidez da cena. É como se a gente estivesse vendo um filme muito rápido e muito breve. Então, depois, a nossa memória só consegue lembrar de alguns poucos gestos. E o que fica para nós é essa beleza enigmática, essa mulher que é quase como uma escultura que caminha. E uma mulher também ambivalente, que tem a doçura que encanta, que fascina, mas, ao mesmo tempo, tem o prazer que mata. Esse tema da mulher que passa, da mulher inalcançável, ele é recorrente na literatura. Dezenas de autores, dezenas se dedicaram em algum momento a esse tema e não só em poesia. Mas, daqueles que eu conheço, que eu pude ler, só o Baudelaire consegue criar esse paroxismo, esse espasmo, um espasmo tão agudo de emoção, de espanto, de encantamento. Bom, vocês vejam que até na nossa música popular esse tema respingou. Basta vocês lembrarem do Garota de Ipanema, que a letra é do Vinícius de Moraes. E o Vinícius era muito mais do que aquele cantor desafinado de show estudantil. O Vinícius deixou poemas incríveis e, claro, conhecia muito bem a tradição poética do Ocidente. Então, não achem que o tema da Garota de Ipanema, que, claro, é uma bobagem se a gente compara aqui ao poema do Baudelaire. Mas não achem que nasceu só da inspiração ou de algumas doses de uísque. Nada disso. Bom, mas voltando ao poema do Baudelaire, é claro que essa mulher que é carregada de antítese que desperta sentimentos tão intensos, que explode num brilho febril, mas que depois nos carrega para a escuridão, para a noite. Essa mulher só pode ser plenamente entendida, plenamente amada num lugar fora do tempo, fora da realidade confusa, só mesmo na eternidade. agora, vejam que o Baudelaire faz tudo isso num soneto. Então, a escolha dele de fazer o poema numa forma breve, concisa, também é perfeita. Porque a gente sabe que o soneto, o bom soneto, ele precisa impressionar não só pelos aspectos formais, mas também pela força das imagens. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre o soneto. E esse soneto do Baudelaire tem mesmo isso. Ele é uma força concentrada em poucos versos. Ele causa um grande impacto, de maneira que a gente lê e fica envolvido pela emoção. E os versos, eles estão realmente interligados por uma única ideia. Então, o poema cria a ilusão de um todo. E parece que nada ali pode ser mudado de lugar. E naqueles poucos versos está presa essa emoção única desse encontro que é só uma promessa. É só uma oportunidade que surgiu, mas que é impossível alcançar. é isso, meus caros. Leiam o Baudelaire na tradução do Guilherme de Almeida e leiam também os poemas do Guilherme. Vale muito a pena. Tudo de bom para vocês. e o Baudelaire e o Baudelaire do Guilherme Legenda Adriana Zanotto